Olá, o Comunidade em Foco desta semana vai focar na parte de solidariedade. Sim, a Marcha Mundial das Mulheres está com uma campanha de arrecadação de alimentos para famílias de maiores dificuldades em nosso município. Como esta campanha está acontecendo em todo o estado e em todos os municípios, Lagoa Nova não poderia ser diferente. Quem vai falar um pouco mais desse assunto é a Fundo Natália Lucena, que é representante da Marcha Mundial das Mulheres aqui em nosso município. Olá, pessoas, tudo bem? Meu nome é Natália Lucena, sou fonoaudióloga, moro em Lagoa Nova, no Rio Grande do Norte. Faço parte da Marcha Mundial das Mulheres, que é um grupo de mulheres que tem várias discussões, várias pautas, e uma delas é o fim da violência contra a mulher. E esse mês a gente vai estar arrecadando alimentos para fazer cestas básicas para as famílias mais carentes do nosso município. Então, caso você puder e queira participar, doando um quilo de alimento vai ser bem-vindo. O ponto de arrecadação é aqui na minha casa, na rua Joaquim Félix, número 35, no centro, no Fundo Sindicato Rural, na Rua da Rádio. Caso você não possa, não consiga fazer a doação do quilo de alimento, a gente vai estar também recebendo doações em dinheiro, principalmente via Pix, que pode ser um real, dois, cinco, dez, vinte, tanto que o seu coração puder doar. Então, a chave é fga.natalialucena.gmail.com Caso você não consiga fazer a doação de um quilo de alimento, nem do dinheiro, a gente pede que você possa compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas tenham acesso à nossa campanha. Então, um abraço e um forte beijo. Tá aí, já era um recado da representante da Marcha das Mulheres, a Fondo Natália Lucena, né? E se você não tem condições de ajudar financeiramente, ou então até mesmo com alimentos, você pode já estar ajudando, compartilhando todos esses vídeos aqui do Comunidade em Foco. No caso, este vídeo, né? Esse vídeo que a Fondo Natália Lucena fala em nosso programa. Nosso muito obrigado. E vamos, juntos, fazer essa campanha mudar vidas de muitas famílias carentes aí que estão precisando de um alimento em suas mesas. Até a próxima!